Nessa quinta-feira foi celebrado o Dia do Policial Militar Veterano. Uma solenidade foi realizada no Colégio Militar Tiradentes, no Conjunto Coab. Dentro dos homenageados, seu Raimundo Gonçalves, de 86 anos, que chegou a terceiro sargento dentro da Polícia Militar. Para mim, foi o primeiro emprego da minha vida. Foi a Polícia Militar e foi o último. Graças a Deus. E estou muito feliz, porque hoje eu tenho fome de cada dia. Durante a solenidade, foram entregues certificados de reconhecimentos a todos que prestaram relevantes serviços à sociedade maranhense por meio da Polícia Militar. Dizer para vocês que é uma satisfação ser policial militar hoje e ser homenageado hoje como veterano. Eu entrei em 1987 na cidade de Livramento, com 157 companheiros lá no curso. Sou policial militar, sou subtenente. Agradeço tudo hoje à Polícia Militar. Hoje que eu sou, agradeço a Polícia Militar. Eu amo a Polícia Militar do Maranhão. Digo a vocês. E tudo que eu tenho, agradeço primeiro a Deus e ela. Porque eu gosto. Eu gosto de ser polícia. Essa homenagem é uma iniciativa do comando da Polícia Militar e do comando do 2º Batalhão, cujo objetivo é homenagear um reconhecimento aos veteranos da Polícia Militar. São os policiais da reserva, policiais reformados, que já tanto contribuíram para a instituição, hoje não estão mais nas fileiras da Polícia Militar, no entanto, ainda trazem essa contribuição com o seu legado, com a sua história, um legado para as gerações atuais e para as futuras. São pessoas que já passaram diversas situações dentro da corporação, Então, o Corpo de Bombeiros tem a honra de participar dessa homenagem para esses merecidos militares, que podem ter certeza que eles sempre vão ser militares. Eles sempre vão estar dispostos a honrar a corporação e ajudar a sociedade. Aqueles que lutaram no dia a dia pela segurança pública aqui da cidade de Castilha, pelo estado do Maranhão, reconhecendo o trabalho e aquilo que eles fizeram pela população e pela comunidade. Dentre os veteranos estava Sargento Mesquita. Atual Secretário Municipal de Segurança e Sargento Moisés. Atual Secretário Adjunto de Articulação Política da Prefeitura de Caxias. Passei 22 anos na polícia, né? Estive no alto escalão da polícia, trabalhei como parte integrante do Gói. Fundamos o Gói naquele período. Foi os meus últimos cinco anos na corporação, né? É um motivo de felicidade, um momento de felicidade. Toda a tropa que trabalhou comigo, parte deles hoje estão no oficialado. Quer dizer, é uma honra estar aqui. De forma satisfatória, estamos aqui prestigiando esse evento, no qual a polícia militar homenageia os seus veteranos. Quem são os veteranos que são os policiais mais antigos, que têm mais de 15 anos de serviço prestado, mas também aqueles que estão na reserva da polícia militar, como aqui eu e o Sargento Mesquita, e outros que estão já reformados, já aposentados, propriamente dito.